As mercadorias que o João vende agora ficam dentro do carro. É a banca ambulante dele. Hoje em dia a gente tá andando com mercadoria no carro, porque o cliente liga, faz uma correria. Isso pra comer, pra se sustentar. Hoje, seis mil feirantes estão sem renda por causa da paralisação dos trabalhos na Fira Ripe. A ideia é que o site vire uma grande vitrine dos produtos vendidos na feira. Bolsas, roupas, sapatos... O feirante vai ter 25 fotos da sua mercadoria nessa plataforma, nesse portal da Fira Ripe. A forma de pagamento, a pessoa já entra no site, já fala direto com o feirante. Aonde vai entregar, como vai pagar, entendeu? Tudo como se fosse uma feira, realmente é uma feira virtual. 67 feirantes se cadastraram até agora no www.portalfeiraripe.com.br Pro cliente, o precinho de feira, que fez a fama da Feira Ripe, é o grande atrativo. Compradores de todo canto do Brasil vão poder acessar e fazer as compras. Se for de Goiânia, né, a gente mesmo vai ter a taxa de entrega, a gente vai estar entregando, né, ou então contratando, né, ou um mototáxi, né, pra levar. E quando for dentro do Brasil, Minas Gerais, Mato Grosso, a gente vai fazer via correio. O cadastro para o feirante associado custa 10 reais. A Secretaria de Desenvolvimento vai oferecer um treinamento pra que eles possam se capacitar pras vendas online. Existe a mudança de cultura, o feirante, ele não precisou fazer isso ainda, então o SEBRAE, junto com a Prefeitura, criará, a partir da semana que vem, uma trilha para capacitar o feirante a vender os produtos dele pela internet. Os funcionários da Prefeitura aproveitam a quarentena pra adiantar a obra aqui na Praça do Trabalhador. Quando a feira RIP voltar, tudo aqui já deve estar revitalizado. E os feirantes não veem a hora de poderem retomar o atendimento presencial aos clientes. A gente depende da feira, né, depende de vendas, então a gente tem família, né, então a gente espera o mais possível ela voltar mais rápido, né. E aí E aí